Pega a bala pra ela que ela gosta, maconha pra ela que ela adora Então leva, leva a novinha pro beco pra ver se ela vai na piroca Leva a novinha pro beco pra ver se ela vai na piroca Ela me chega, sabe que é gostosa e o Ramon Mix já quer se envolver Então leva, leva a novinha pro beco pra ver se ela ama você E leva a novinha pro beco pra ver se ela ama você também Leva a novinha pro beco pra ver se ela ama você E leva a novinha pro beco Putaria, vai gostar Ramon Mix chegou, já soltando o tambor E as meninas rebolando, balançando o popô O novinha tá cantando, ela se excitando Cala a boca porra, no beco tu vai mamando Cala a boca porra, no beco tu vai mamando Mama, 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 que eu vou é te chugando Mama, 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 que eu vou é te chugando Mama, 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 que eu vou é te chugando Mama, 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 que eu vou é te chugando Eu vou te arrastar pro beco, tua joelha e vai mamando Pega bala pra ela que ela gosta Maconha pra ela que ela adora Então leva, leva a novinha pro beco Pra ver se ela vai na piroca Leva a novinha pro beco Pra ver se ela vai na piroca Ela mexica, sabe que é gostosa E o Ramon Mix já quer se envolver Então leva, leva a novinha pro beco Pra ver se ela mama você E leva a novinha pro beco Pra ver se ela mama você também Leva a novinha pro beco Pra ver se ela mama você E leva a novinha pro beco Putaria vai Ramon Mix chegou Já soltando o tambor E as menina rebolando Balançando o popô O novinha tá cantando Ela se excitando Cala a boca porra, no beco tu vai Mamando cala a boca porra No beco tu vai Mamando Mama, mama, mama Que eu vou é te julgando Mama, mama, mama Que eu vou é te julgando Vou te arrastar pro beco tuas joelhas Mamando, mama, mama, mama Que eu vou é te julgando Mamando, mama, mama Que eu vou é te julgando Mamando, mama, mama Que eu vou é te julgando Vou te arrastar pro beco tuas joelhas Que eu vou é te julgando Eu vou te arrastar pro beco tuas joelhas E eu vou te arrastar pro beco tuas joelhas E eu vou te arrastar pro beco tuas joelhas